Olá, o sindicato ingressou como ação em 2012, cobrando 15 minutos de horas extras, sempre que, antes do início do trabalho extraordinário, não fosse respeitado o intervalo de 15 minutos do artigo 384, conhecido como intervalo da mulher. Essa ação entrou em execução contra o Banco Itaú, e o banco recentemente fez uma proposta de acordo. Fizemos um processo de negociação, as propostas foram individualizadas, são cerca de 576 propostas, favorecendo 576 pessoas, que trabalharam entre 2007 e novembro de 2017, sujeitas ao controle de jornada de trabalho, ou seja, que batiam o cartão ponto em algum período, algum mês desse período. Então, as propostas já nos foram encaminhadas, estamos entrando em contato com vocês para passar os valores. Só que nós precisamos fazer uma assembleia para permitir que o sindicato negocie ou não esse acordo. Então, no dia 21 de agosto, haverá uma assembleia em que você poderá aprovar ou não aprovar a negociação pelo sindicato. O mais importante é compreender que, uma vez feito o acordo coletivo, você pode aderir individualmente a esse acordo coletivo. Se aderir, basta comunicar aos advogados do sindicato que você tem intenção em fazer o acordo, que nós continuaremos com os nossos trâmites para que venha a se providenciar a celebração do acordo, o pagamento. Se você entender que não, aí haverá necessidade de você executar individualmente o seu direito. Não poderá se beneficiar da negociação coletiva, no acordo, e também não poderá se beneficiar do resultado do processo coletivo, porque o processo vai ser encerrado com a celebração do acordo. Então, fazendo acordo ao pagamento, assim que houver homologação por parte do juiz, não fazendo acordo, haverá necessidade de ingresso de uma execução individual, em que você será a parte e executará os valores.